Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar sobre o Fixadrol, tá? Fica até o final, porque eu vou te mostrar o que aconteceu comigo ao longo de 5 meses, tá? Usando esse produto. Vou deixar aqui a minha foto de 5 meses atrás, tá? Onde eu estava passando problema de sobrepeso. Problemas aí com culote, flacidez braços nas pernas, onde psicologicamente eu já estava ficando muito abalado, tendo autoestima muito baixa, tá? Estava muito complexado pelo corpo, o jeito que eu me encontrava ali, as roupas já ficando bem justas, eu me incomodava em sair em público, ok? Então, eu passei no especialista e ele me indicou o Fixadrol, porém me deixou 3 alertas para não tomar um golpe e eu não perder o meu dinheiro, tá? O que acontece? Ao entrar na pandemia, eu já estava acima do peso. E após 3 meses em casa, cheguei a engordar 15 quilos, tá? Onde eu fiquei muito acomodado, devido àquele isolamento, eu não tinha o que fazer, eu ficava nervoso, eu comia compulsivamente, tá ok? Como eu era muito ativo, gostava de jogar futebol, já não consegui, não estava tendo mais como fazer, praticar meus hobbies, essas atividades físicas. Então, mexeu muito comigo, tá? Tive crise de ansiedade. Então, quando estava chegando a ponto de eu ter um problema de depressão, por causa da minha estética, né? Até mesmo o fator, juntando com esse isolamento, procurei especialista, tá? Onde ele me indicou o Fixadrol. Primeiro momento, o que eu curti muito, se trata de um produto 100% natural, tá? Então, ele não tem contraindicação. Pessoas com problema aí de pressão alta, problema com colesterol, problema com diabetes, pode tomar, tá? Ele é aprovado e liberado pela Anvisa, tá? Não menos importante, tá lá no próprio site, ele só é vendido no site oficial, tudo bem? Então, não tente comprar através de outras plataformas, tipo o Mercado Livre LX, senão vocês podem acabar tomando um golpe ou recebendo um produto falsificado, até mesmo nem receber, tá ok? Vou deixar até aqui o link do site que eu comprei lá no site oficial, onde eu participei em 10 vezes, recebi aí o produto e dentro de 7 dias, tá? Foi muito rápido esse processo, tá? Pra você não cair nesse golpe aí. Enfim, e quais estão sendo os meus resultados? Como que foi o primeiro mês, tá? Dentro do primeiro mês, eu já senti bem mais disposição e meu corpo já sentiu aquele desinchaço, ok? Cheguei a perder 3,5 kg, tá? Foi um resultado muito satisfatório pra mim, que tava bem sedentário, não tava praticando exercício nenhum, tá? Onde o próprio especialista me orientou, assim que puder, comece a fazer uma caminhada, que ajuda a acelerar o metabolismo e gira bastante água, que ela já te hidrata por si só, tá? Assim como ele falou, me deu um alerta, pô, quando você quer emagrecer, quando você quer ir pra academia e ficar forte, dentro de um mês você vai conseguir seu objetivo? E óbvio que não. Então aqui, perda de peso é um processo muito delicado, muito lento, tá? É uma sequência de fatores que você precisa seguir pra ter melhores resultados. Me orientou a não comer tanto doce, tá? Massas. Enfim, a partir do segundo mês comecei a fazer essa caminhada, tá? Ingerindo bastante água. E do segundo mês em diante, o processo é muito rápido. A perda de peso ali, você percebe muita diferença, tá? Onde eu comecei a perder ali 5, 6 kg por mês. Tá, Danilo? E qual foi o resultado após esses 5 meses? Eu perdi 18 kg, tá? Vou deixar aqui a foto de 5 meses atrás, onde você pode perceber meu rosto inchado, meus ombros. Olha como tá grande, roliço, sabe? De tão acima do peso que eu estava, tá? Algo que eu achei muito bacana é que o produto te dá 30 dias de garantia. Se você não tiver um pingo de resultado, você pode pedir o seu dinheiro de volta, tá ok? Mas pra você atingir esses resultados, você precisa tomar todo dia. Se você é uma pessoa relaxada, onde acaba esquecendo, você não vai ter os mesmos resultados. Pelo menos não dentro do mesmo período, tá? Então você precisa tomar um comprimido antes do almoço, um comprimido antes da janta, todo dia, tá? Faça assim regularmente, tá? Se eduque um pouco aí a sua alimentação, que você vai atingir esses resultados, ok? Se quiser comentar aqui, fica à vontade. Curta esse vídeo pra chegar mais pessoas aí que estão precisando, tá? Saber tanto desse produto quanto dessas dicas, ok? Se tiver alguma dúvida, pergunta aí que eu volto aqui pra responder logo mais. Muito obrigado e bons resultados a todos!